Bom dia, pessoal. A gente vai falar sobre como a gente montou uma mentoria em comunidade. Quando eu digo a gente, eu quero dizer a comunidade montou, não eu ou a Thaynara, ou mesmo quem teve a iniciativa, que foi o Gomex, foi montado pela comunidade como todo. A gente está muito feliz de estar aqui e a gente espera muito que esse seja só o primeiro passo nos degraus da gente ter uma Cubicom BR ou alguma coisa do tipo. Mas quem somos nós? Bem, esse sou... Não, espera aí, esse aí é o Hugo. Ah, está agora... Não, espera aí, agora está com o nome do Hugo. Ah, agora eu acho que esse sou eu, agora já estou começando a ficar na dúvida. De repente eu sou o Hugo e o Hugo está me assistindo, e o Marco está me assistindo, né, o Somatório. Acho que ninguém vai saber. Bem, vamos continuar como se eu fosse o Somatório. Eu sou o Somatório, tá? Tem algumas poucas pessoas, tipo o Panato, me chamam de Marco. Pouquíssimas pessoas me chamam de Marco, é sempre estranho quando alguém me chama de Marco. Eu trabalho na Wondermont Thompson Commerce, no momento, lá eu sou o Cloud Developer, seja o que isso seja. E meu pronome é ele. Ele dele. Show. Falar para vocês que até ele se molonou todo na hora de fazer esse trem, foi bem engraçado. Mas enfim, meu nome é Tainara, eu trabalho dentro de um time chamado Cloud Specialist dentro da Ambev. É só um nome muito, 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 muito chique, mas é tudo tranquilo. Meus pronomes é ela e dela, e meu arroba nas redes sociais são senhoraalmeida. E aí, falando já um pouquinho da nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente começou, as dificuldades que a gente teve para poder iniciar, o que que é a mentoria ser, como que funciona a mentoria, o que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar. E aí, no finalzinho também, a gente já tem alguns depoimentos para manter o coração quentinho para as próximas talks. Bem, como é que a gente começou, tá? Tudo começou com a iniciativa, como eu já falei lá do Gomex, tá? Ele percebeu algumas necessidades, tá? Que tinham muitas pessoas que estavam procurando ele porque elas queriam começar, mas elas não sabiam como começar, tá? Até porque, em grande parte, infra é vista como um meio e não como fim, né? E ela é o meio para chegar em algo não necessariamente o fim, em alguns poucos, raros casos, ela é o fim mesmo. E, por causa disso, a tendência é ter mais cursos e oportunidades e afins para funções fim, né? Então, geralmente, o pessoal é de desenvolvimento, design, coisas do tipo. E ele também notou que as pessoas falavam que as empresas queriam pessoas com experiência, mas poucas empresas davam essa oportunidade de ter experiência. E daí, caía naquele caso do ovo e da galinha, né? Quem surge primeiro, né? E, junto disso, ele tinha muitos movimentos sociais, porque ele sempre foi muito ativo nessa pegada dos movimentos sociais, que é um ótimo lugar para estar ativo. E a ideia dele foi juntar essas duas coisas, pegar as pessoas que querem aprender e ajudar elas a ter experiência, colocando junto com os movimentos sociais. Aí, nisso, ele escreveu um artigo sobre essa iniciativa, que está lá no gomex.me barra mentoria e ac, depois, lá no final, vai estar o link de novo, onde ele escrevia o que ele queria e, afim. Com o tempo, esse artigo foi evoluindo, foi mudando de acordo com o quanto a mentoria foi evoluindo, mas ainda é no mesmo local, né? E aí, ele também fez um post no Twitter, convidando as pessoas para quem queria colaborar com esses projetos, onde ele ia ensinar. E daí, foi daí que começou todo esse corre da mentoria, né? Aí, a gente procurou, a gente encontrou o screenshot da primeira reunião que teve da mentoria, tá? Eram 11 pessoas ali. E uma coisa que é muito legal, que mostra muito como a coisa cresceu, que, nesse início aí, né, tinham 11 pessoas e ficou, nisso, de 10 a 15 pessoas, é a média das reuniões, assim, ficava nessa faixa. E todo mundo conseguia se apresentar toda vez, todo mundo conseguia falar tudo o que fez durante a semana, e, inclusive, não só coisas do projeto, mas coisas do trabalho que tinha feito, o que pretendia fazer para a próxima semana. A gente tinha um tempo ainda de ensinar alguma coisa, ah, o que vocês querem aprender essa semana? Ah, vamos falar sobre tal coisa. E daí, tudo isso dentro do nosso horário de uma hora, tá? No início, se não me engano, era nos sábados, mas hoje é todo domingo às três horas da tarde, tá? Aí, a gente vai até umas quatro. E, hoje em dia, se a gente tentar fazer todo mundo se apresentar, só isso, só falar quem é, e, assim, ah, falar o nome e o que faço. Deu, só isso. Já estoura a uma hora da reunião, então a gente está tendo de só quem está começando a se apresentar, fazendo algumas formas muito diferentes. Não dá spoiler, não dá spoiler. A gente vai explicar como funciona, não dá spoiler. Tá, e com o tempo, e com o tempo, eu quero dizer assim, foi na próxima semana, durante a semana, já começou a se formar o formato que a gente segue hoje da mentoria, né? Que a gente chama de a comunidade de mentoria, porque é diferente de, geralmente mentoria vai ser um para um, né? Aí tu vai ter os bootcamps, que vai ser um para vários, e, no nosso caso, nessa mentoria que tem de IAC, é uma, em comunidade, é vários para vários. Várias pessoas ajudam várias pessoas. E onde uma ajuda, onde a outra tem, tem, tem necessidade de aprender alguma coisa, né? Só estou com uma palavra em inglês na cabeça, eu não queria falar. E, então, quem sabe uma coisa, quem precisa saber alguma coisa, é ajudado por quem sabe aquela outra coisa, e, em compensação, a pessoa que sabia aquela outra coisa, você está faltando alguma outra, um outro assunto, não, um assunto C, e essa pessoa, a primeira pessoa sabe o assunto C, ela vai lá, ajuda, e assim vai indo, tá? É exatamente como a imagem mostra, né, Soma? Tipo, de você entrar, tu pede ajuda, e aí, por exemplo, eu peço ajuda para o Soma. E aí, o Soma fala, pô, tá bom, vou te ajudar, e vai ter outras pessoas para poder ajudar. E aí, depois, a gente se sente mais acolhida também, né? Saber aquele assunto, cria vínculos, e meio que faz parte da galera, se sente pertencente ao ambiente. Aí, depois, o Soma fala, poxa, tá, você pode me ajudar nisso daqui? Aí, eu fico, putz, isso eu sei, então, vamos, vamos lá. Então, as pessoas que pedem ajuda, normalmente, também ajudam as mesmas pessoas que ajudaram o ano passado, sabe? É literalmente uma corrente do... E aí, como que é a dificuldade, Soma? Tá, para a galera que se inicia. É, o que a gente percebeu, que as pessoas que estão começando, geralmente, têm as dificuldades, isso é o que a gente percebeu, tá? Boa parte das pessoas, era a falta de entendimento sobre o que é Infra-Scode, né? Muitas pessoas achavam que era algo de, sei lá, tecnologia alienígena, era uma coisa de outro mundo, onde, ou, sei lá, ciência de foguetes, né? Como a gente sempre fala, onde as pessoas tendem de estudar muito, muitos anos sobre alguma coisa, para daí começar a engatinhar nisso, sabe? E daí tem também o outro lado, não é como se fosse dois pontos diferentes de um espectro, não. É só como se fosse um outro tipo de pessoas, que tem muita gente também que o que fazia era pulou o conhecimento básico, que não é há anos para aprender, era só entender o que está sendo falado, não é passar anos estudando aquilo, mas essas pessoas, muita gente pulava essas coisas e ia direto para as ferramentas de IAC, e daí elas só sabiam como fazer coisas, mas elas não sabiam por que elas faziam essas coisas. Tem esses dois tipos, assim, de coisa. E daí, e isso também, boa parte, tinha muita gente que teve, tinha, né, obviamente, como a gente já falou, as pessoas queriam experiência, então, faltava contexto para aprendizagem, e o que isso a gente quer dizer? A pessoa, ela ia lá, estudava ferramenta, tá? Aprendia as coisas, só que ela aprendia dentro daquilo, assim, ah, eu vou testar isso aqui, eu vou testar aquilo lá. Ela não tinha um norte para seguir, sabe? Ela não tinha, ah, esse é um projeto que eu tenho de montar, e eu tenho de fazer isso, isso e isso para chegar lá, e agora eu já sei que isso está pronto, agora eu vou evoluir para outras coisas. Não tinha esse contexto. Assim como também não tinha o contexto de como funciona dentro de empresas, como é que o dia a dia de trabalho em uma empresa. Essas pessoas não tinham esse contexto, e para ter esse tipo de coisa, só tendo experiência mesmo, não é uma coisa que simplesmente surge do nada, não vai ler um texto e vai saber essas coisas, né? Também tinha a falta de recurso, tem ainda, né? E quando a gente diz recurso, é recurso financeiro mesmo, tanto direto quanto indireto, né? Pode ser tanto direto como ter dinheiro para pagar algumas coisas, por exemplo, pagar um curso, ou pagar alguma coisa mais direta, quanto faltar o recurso de ter equipamento ou acesso a algumas coisas, e esse tipo de falta de recurso acaba sendo por causa do recurso financeiro, tá? E também tinha, tem muitas pessoas, muitas pessoas sofrem, até hoje, muitas pessoas têm esse problema de não conseguir encontrar um local seguro onde elas saibam que elas podem errar, que elas podem perguntar, que ninguém vai estar julgando elas. Só um ponto para essa falta de recurso, Alô, pessoas com dinheiro que quer ajudar a gente! Seja com qualquer coisa, seja com dinheiro, seja com... Puts, sei muito sobre o assunto e quero ajudar vocês, no finalzinho vai ter um QR Code para poder... para poder... vocês lerem e se inscreverem lá no nosso Discord. Mas aí, vou deixar para o final. Tá, como que é a mentoria? A mentoria, ela surgiu dessa necessidade que o Sama já havia explicado de pessoas querendo aprender e pessoas querendo ajudar. É de trabalhador para trabalhador, a gente foca muito na mudança de estilo de vida das pessoas, a comunidade traz aí... a mentoria traz aí projetos reais para você não ficar só lendo documentação e não colocando a mão na massa, então isso realmente acontece. E aí, as pessoas chegam sem conhecimento nenhum. Teve um caso específico de uma pessoa que não sabia, por exemplo, como que usava o GitHub e a gente usa o GitHub para poder se organizar com algumas issues, enfim. E aí, a gente também ajudou essa pessoa. Então, sem conhecimento nenhum, tu já começa a entender um pouquinho, a gente começa a pegar essas pessoas para conseguir capacitá-las e enfiar no mercado de trabalho. A experiência na prática é como a minha vida falou antes e não tem custo, então não precisa pagar nada, é só literalmente tu ter ali uma internet e pode até ser pelo celular para tu conseguir entrar lá na pracinha com Wi-Fi ou no Wi-Fi da vizinha, fica à vontade. Não tem obstáculo do idioma, a gente sabe que hoje uma das maiores, a grande maioria das documentações e dos cursos são feitos em inglês, tem ali suas exceções de cursos muito bons em português, mas mesmo assim em alguns cursos, a didática do curso talvez não seja para pessoa específica, por exemplo, eu tenho autismo e eu não consigo aprender por vídeo, eu tenho muita limitação e é muito fácil a pessoa falar ah, fala no YouTube e vê, eu não consigo assistir as coisas no YouTube e simplesmente aprender, eu preciso ali de um texto, de uma documentação, de uma postila, seja um livro, então a gente consegue também entender além de não ter esse obstáculo do idioma, a gente também tem a flexibilidade para a gente conseguir entender a forma que você aprende e conseguir suprir essa necessidade do ensino para ti, além de apoiar os projetos sociais, colocando literalmente a mão na massa, a gente tem alguns exemplos aí futuramente que a Soma vai falar um pouquinho mais, e ser um lugar seguro para você aprender do seu jeito e no seu tempo, então acontece que a gente se reunir, e aí eu também não vou dar mais spoiler, porque, né, eu sei, muito spoiler, mas a gente também se reúne para poder conversar, e aí as pessoas, não entendi, explica de novo, por favor, não entendi, explica de novo, por favor, as pessoas que entram e às vezes tem um pouquinho de vergonha, a gente tem lá as pessoas que ajudam na moderação, as pessoas moderadoras, para poder identificar essas pessoas que estão com uma certa dificuldade, ou acolher mais algumas pessoas, e trazer mais para o centro dos estudos e conseguir ajudá-las para poder ter aí uma curva de aprendizado legal. E aí, como que funciona a mentoria, Soma? Fala um antiquinho. Beleza, a gente tem, simplificando bastante, a gente tem três tipos de encontros, basicamente, tem as reuniões que é da organização que é para organizar as tarefas, que são, as que a gente falou, todo domingo às três horas da tarde, e a duração, a previsão de duração dela é de uma hora, se passar do tempo e alguém não puder participar, se tiver que sair, todo mundo entende, antes de uma hora você precisar sair, todo mundo entende, mas a gente pede que se programe mais ou menos para uma hora, que é o tempo que a gente espera, aí tem os encontros de trabalho, que também são encontros, na verdade, de aprendizagem, onde as pessoas marcam para fazer as tarefas que tem lá para fazer, para conversar, para trocar ideia sobre o que precisa ser feito, para ensinar coisas, por exemplo, já teve um caso, foi inclusive comentado ali que tem gente que não sabe nem Git, então a gente teve isso, teve uma pessoa que entrou e a gente estava lá conversando e perguntando o que a gente pode fazer para melhorar, aí teve uma pessoa que falou assim, tem uma coisa que vocês assumem que as pessoas sabem Git e eu não entendo o Git, eu estou tentando aprender aqui sozinho, mas eu não estou conseguindo me achar fácil para conseguir acompanhar vocês, e daí a gente, não, está resolvido, então vamos ver isso aí já, aí já foi marcado uma, nesse caso a gente não fez na hora, porque já estava grande, já não dava mais tempo, já tinha passado a fase que a gente podia ter tempo de ensinar durante o dia mesmo, mas foi marcado já, eu acho que foi uma sexta-feira, depois da reunião, que para ensinar Git, inclusive foi o Edson que está aí conversando no chat com você, se eu não me engano, pelo que eu lembro, foi ele que marcou, ele ensinou, eu acabei colando junto, foi muito massa, tá, e lá foi ensinado sobre Git, sobre como usar o GitHub, como é que funciona a estrutura de PR, as issues e tudo, foi ensinado, e de tempo em tempo a gente acaba fazendo de novo coisas desse tipo para as pessoas que estão entrando novas, conseguir, né, é como se fosse um onboarding nosso, elas conseguirem fazer as coisas ali junto com a gente, né, e já que a gente tem essas simulações de trabalho, então a gente tem a não simulação do happy hour, onde o pessoal se junta para conversar, beber, enfim. Inclusive, é bem legal, acontece no canal 42, porque 42 é a resposta de tudo. Tá, e como é que funciona essa organização, essa reunião da organização, né, a semanal que a gente falou, tá, como a gente já falou, semanal de novo, todo domingo, três horas, vocês vão ouvir isso várias vezes, lá a gente conversa sobre o que foi feito durante a semana, tá, a gente vai lá, ó, SPR, foi muito bom por causa disso, pra fazer isso, isso e isso, aí algumas pessoas pedem pra falar, ah, eu queria falar porque eu achei que foi interessante isso aí, aí a pessoa fala, ah, a gente fez assim, a gente fez assado, eu achei legal que a gente chegou nessa solução, a gente tava planejando fazer de uma forma e a gente descobriu que no meio do caminho a gente descobriu que uma outra forma ia ser mais legal e assim vai indo, tá, aí depois é feito uma conversa sobre, ah, faltou falar que as pessoas que entraram, a gente pede que as pessoas se apresentem, se elas se sentirem confortáveis, né, se a pessoa não tá confortável em se apresentar ali, tá tudo bem, todo mundo compreende, a gente também fala daí sobre qual o projeto que a gente tá trabalhando atualmente, a gente fala sobre o todo dele, né, e apresenta o que que tá faltando, o que a gente tem de fazer ainda, até onde a gente precisa chegar, ó, a gente tem que fazer isso pra depois fazer isso, pra daí fazer isso, pra daí chegar, né, se o projeto tá concluído, entre aspas, né, e nele também são definidas as prioridades, e como é que são definidas essas prioridades? a comunidade conversando, a gente troca a ideia e a gente chega à conclusão do que que é a prioridade, tá, não é uma coisa alguém impondo quais são, tá, como a gente já falou, é uma simulação de trabalho, então a gente tenta fazer como se fosse num formato parecido, claro, juntando as duas e simplificando pra caramba uma retro e uma planning, né, a gente fala do que aconteceu e a gente fala do que vai, do que a gente planeja fazer, né, e sempre tem uma pessoa que é responsável por facilitar a reunião, geralmente é o Gomets, algumas vezes sou eu, algumas vezes é a Tatá, algumas vezes são outras pessoas que também fazem parte ali da organização, como pessoas que são moderadoras, pessoas que já são mais ativas há mais tempo, tem pessoas que estão desde aquela reunião 1 lá, e elas continuam até hoje ativas, entendeu, essas pessoas geralmente são as que acabam facilitando mais, algumas vezes pessoas que fizeram alguma coisa muito bacana durante a semana e que pediram, ah, eu queria tentar facilitar essa semana a reunião, posso? a gente, não, beleza, vai lá, e a pessoa faz para essas pessoas também já terem experiência em facilitar a reunião, até porque a nossa ideia sempre é que a coisa dure mais tempo do que a gente, tá, se acontecer alguma coisa, pessoas consigam continuar com a mentoria, dependam dessas pessoas que estão cuidando agora, e também vale muito lembrar sobre como que a gente trata algumas coisas, por exemplo, você vai entrar na mentoria e você nunca trabalhou, você nunca trabalhou em tecnologia, você só não vai aprender como fazer, sei lá, os secrets no Kubernetes, sabe, tu também vai entender como que é o dia a dia de trabalho, o que é uma daily, o que é um, as metodologias áudio que a galera usa para poder ter um dia a dia de trabalho mais legal, mais confortável, a gente já falou na mentoria, inclusive, beijo, Hanna, a Hanna é uma pessoa que trabalha com recruter, ela entrou na mentoria, ela ensinou as pessoas como, teve um dia só para isso, para mexer no LinkedIn, organizar, deixar algumas palavras-chave, como que você se importa em uma entrevista, como que você fala na entrevista, então, acho que a mentoria, ela vem para casar em todos os momentos, quando fala sobre pegar uma pessoa e colocar dentro do mercado de trabalho, não só pensando nas coisas técnicas, e aí, falando um chiquinho, como que você entra, e aí, gente, eu vou falar a verdade, que assim, pode perceber, mas eu sempre quis falar assim, ah, escreve aqui, ou se não, lê aqui o QR Code, e vai ter QR Code no final, então, eu estou bastante feliz, e já para poder antecipar a fala, o Soma e eu, a gente riu de sorrores no nosso treinamento dessa palavra, por causa disso, então, lá no finalzinho, vai ter um QR Code para você ler com o seu celular, para entrar no Discord, fazer parte dessa mentoria também, e o fluxo que tu entra é literalmente esse, tu entra no Discord, aí, a gente pegou um exemplo de uma grande pessoa maravilhosa, Monalisa, a roupa dela é de Cipá, e ela entrou no dia 18 do 5, do ano passado, e aí, aqui está o botzinho de um olazinho, ela se apresentou, falou que ia aprender algumas práticas, já estava estudando bem, queria aprender um pouco mais das práticas de DevOps, em um outro momento, numa call, a gente não conseguiu tirar pente, que foi falado numa reunião, então, ela deixou bem claro que ela estava precisando aprender Kubernetes, porque no trabalho dela, o trabalho dela exigia isso, e aí, a partir daquilo, o outro passo foi encontrar um ticket onde ela aprenderia, na prática, o que era Kubernetes, e aí, mais para frente, a gente também vai explicar como que essas demandas surgem, mas, normalmente, sempre tem ali uma demandinha de algum assunto específico, e também, se não tem, a gente cria para que aquela pessoa consiga aprender mais, então, ali, a Mona entrou, falou que precisava, se apresentou, falou que precisava de ajuda para aprender um pouco mais de Kubernetes, e ela pegou esse ticket para poder fazer, depois, em outro momento, ela marcou as reuniões, então, foi aí três encontrinhos para ela conseguir criar e entender, conversar também com a galera sobre o Holy GKS, ou melhor, desculpa, Holy GKS, os encontros, a gente sempre deixa certinho o horário, onde que vai ser o encontro, e a gente tem alguns canais, alguns canais de vozes ali no Discord, não é gravado, porque a gente ainda não tem recurso para poder gravar isso no Discord, de novo, salve pessoas com dinheiro, se quiser ajudar a gente, fica aí a dica, enfim, e aí depois disso, ela conseguiu entregar ali o PR dela, porque a gente trabalha dessa forma, o Soma depois também vai explicar um pouquinho mais no detalhe, e foi tudo maravilhoso, e a pessoa sai feliz da vida conseguindo aprender, conseguindo entregar algo com muito valor, tanto para a carreira dela, quanto para a comunidade, para as pessoas também de projetos sociais que precisam da nossa ajuda. O que a gente está fazendo, Soma, por hora? Bem, a gente começou, vocês lembram que lá no início eu falei que a ideia era ajudar com um projeto, um projeto open source, tudo começou com dados abertos de feira, que é um projeto de facilitar o acesso à transparência, aos dados de transparência da prefeitura, na verdade, não só da prefeitura, da cidade, porque tem da Câmara Municipal também, da cidade de Feira de Santana, onde eles têm scrappers e tudo mais, para montar, para juntar esses dados de transparência num só local, lá tem tudo, é como se fosse, se não me engano, tem o Brasil.io, que é um agregador de vários sites de transparência, só que eles são focados em Feira de Santana, é muito bonito, inclusive, o site. E a gente, lá nesse caso, a demanda era, eles, no momento, quando começou, eles usavam uma plataforma para colocar o sistema no ar, e eles conseguiram um patrocínio de um outro host, então tinha de migrar essa plataforma, mas não era simplesmente pegar e só migrar, porque nesse outro host, o formato de onde eles iam ter que fazer deploy, coisa assim, era completamente diferente, e era, eles estavam indo de uma plataforma onde era plataforma como serviço, onde eles só faziam, né, fazer a aplicação, entregavam lá, era feito o deploy, funcionava, para um outro modelo de host, mesmo, eles iam ter VMs para eles usarem, então a gente precisava montar uma estrutura em que eles tivessem a mesma experiência de desenvolvimento, onde eles conseguissem fazer as coisas de forma mais simplificada para o pessoal de desenvolvimento, para poder entregar valor para a população de Feira de Santana. aí a gente começou com esse projeto, a gente foi montando tudo, montamos toda a estrutura para eles, montamos, ficou bem fácil, bem parecida a experiência, até onde eu sei, ficou bem parecida a experiência, e no meio disso, quando estava encerrando, de novo, entre aspas, porque a gente continua até hoje fazendo algumas pequenas coisas lá, mas a gente percebeu que uma coisa que eles estavam passando bastante problema é que era a parte de observabilidade da estrutura deles e do sistema, porque o que era usado eram ferramentas proprietárias e as pessoas usavam a categoria gratuita e que eventualmente o sistema ia crescer mais e ia ter de começar a pagar e não tinham condições de fazer isso. Além disso, tem o mesmo velho problema que a gente tem quando a gente usa alguma coisa proprietária, geralmente é que a gente tem de se ajustar para o formato que essa ferramenta trabalha. Ela está ali, tu não pode fazer alterações nela, então tu tem que se ajustar para ela e não ela para ti. E daí a gente começou com a ideia de montar uma estrutura nossa onde a gente vai prover para eles uma plataforma de observabilidade para terem acesso a esses dados de forma que vai ser gratuita porque é a gente que vai estar mantendo. A nossa ideia é a gente estar montando essa plataforma em vez de montar, a gente pode montar para eles usarem, mas a gente pensou já em escalar para outros projetos sociais que aparecerem poderem participar com a gente, o nosso foco é em projetos que tenha participação em movimentos sociais, são open source e tenham participação em projetos sociais e agora o que a gente está é nessa de observabilidade, mas como é que é essa, o que a gente está fazendo nessa de observabilidade? A gente começou desenhando isso quando a gente, de novo, quando eu digo a gente é toda a comunidade, a gente conversava nos domingos sobre como é que ia ser, tinha conversas durante a semana e depois de novo sobre como que a gente ia desenhar esse projeto, como é que ia ser feito tudo, daí a gente desenhou mais ou menos a arquitetura da infra do que a gente queria fazer. Só jogando a moeda aqui para dar os cinco centavos, esse desenho rolou durante um tempo e aí foi muito engraçado porque algumas pessoas contestavam, tipo, e por que a gente não faz assim? Por que não usa um módulo aqui e não ali? E por que coloca essa aurora aqui e não aqui? E aí, com isso, gerou muito, muito, muito redesenho de você realmente entender o porquê. E aí, as focas que a gente faz de Nini Trump também aconteceram aqui de entender qual que era a melhor arquitetura e aí vinha uma pessoa mas eu não entendi por que isso daqui está aqui e não ali. Então, esse desenho, quando ele foi criado, ele foi criado por muitas pessoas, acho que todo mundo da comunidade que participou ativamente nos últimos, sei lá, seis, sete encontros conseguiram colocar isso aos cinco centavos em algum lugar esse desenho da arquitetura e ficou muito massa. E a gente continua de vez em quando reconversando sobre o formato, mas o que a gente está no momento mais ativo é em desenvolver essa estrutura, tá? E a coisa está, né, a gente, se for ver, a gente está há bastante tempo fazendo isso porque não é um, não, todo mundo é voluntário e a moral é aprender, então as coisas vão no seu ritmo, mas a gente está desenvolvendo essa estrutura, né, que vai ser na nuvem e com isso a gente também já está, já desde o início, como a Tata falou, lá desde o desenho a gente está fazendo várias experimentações de hipóteses, ah, eu acredito que assim vai ser melhor, daí começa a montar, daí não, não, tente rever isso aqui e a gente vai fazendo isso o tempo todo, né, e como eu falei antes, né, a ideia nossa é montar uma uma plataforma ou que ela se ajuste à necessidade dos projetos, né, e não os projetos têm de se ajustar para ela. Sim. E aí, onde a gente quer chegar, eu escutei isso do Soma e do Gomex essa semana e achei muito, muito, muito bonito, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, para quem não sabe, vim de periferia, e eu sempre falo que a tecnologia é a ascensão da galera periférica para a tecnologia, tipo, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma vida melhor, e quando eu penso na minha mentoria, essa frase define muito que é a gente ser literalmente um framework para outras iniciativas de mentoria em vários grupos, literalmente de vários para vários, e aí, onde mais grupos vão surgir com essa iniciativa e de várias áreas, inclusive, aceitam aqui três semanas, pode iniciar uma outra mentoria e aceita, tudo bem, zero problema quanto a isso, sempre pensando, que aí, mantendo a essência da alma do negócio, que é ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque é isso, seja uma mentoria de front-end, de back-end, de DBA, de qualquer coisa, de manicure, vamos aprender aqui como fazer unhas e ter, literalmente, que isso vire um tipo de framework usado pela comunidade para que, literalmente, tire as pessoas de vulnerabilidade social e consiga mudar a vida das pessoas, de novo, mudar a vida das pessoas. Mas, enfim, aqui, para deixar o coração quentinho e já ir na reta final da nossa conversa, tem alguns depoimentos de algumas pessoas, eu já estou pedindo aqui desculpa que colocaram no Discord e não estão aqui, porque se não ia estourar o tempo, ia levar um cascudo da CENCF, de tanto tempo que a gente ia estourar que tinha muito depoimento. Já nem dá tempo de ler tudo. Esses aí, já não dá tempo de ler. Ah, é verdade, desculpa. E aqui tem mais também, e depois vai ter mais, vai ter muitos depoimentos, e a galera sempre tem algo em comum que é, putz, eu mudei de área, eu consegui ter uma qualidade de vida melhor, eu conheci mais pessoas, eu, através dessas pessoas, eu virei amigo, inclusive ontem uma das minhas amigas que eu conheci na mentoria, falou, Tainara, o bebê começou, vou me... Então, acaba trazendo para a vida pessoal essas pessoas, e aí, a ramo de, de não sei isso, me ajuda, o Edson vira e volta e eu pingo ele de Edson, não consegui entender isso daqui, você pode me ajudar? Ou se não, para o Caio, o Caio tem um projeto incrível, com o Docker, de ensinar as pessoas também, e isso sempre, sempre os move, sabe? Acho que o Soma tem alguns exemplos de como que algumas pessoas mudaram de vida, e é bem emocionante assim, eu não vou falar, porque se eu for falar, eu vou começar a chorar, eu gastei muita maquiagem nesse trem de hoje, então eu vou deixar para o Soma aí, se ele chorar, e que lute. Bem, já teve, por exemplo, esse que está aí na tela agora, o Gabriel, o Gabriel Iglesias, ele disse que ele, ele era da área comercial, né? E daí ele migrou, então ele saiu de uma área que não era necessariamente TI, eu não sei qual parte da área comercial ele era, de repente ele já trabalhava um pouco na área de TI, mas ele agora, ele é DevOps, barra SRE, né? tem também uma outra pessoa que ela trabalhava em outra área completamente diferente, e ela estava bem na área dela, essa pessoa, ela é formada em engenharia elétrica, e ela trabalhava na área de engenharia elétrica, e nessa corrida, ela migrou para DevOps, ela está hoje em dia na, não sei, eu acredito que seja a maior empresa de consultoria de Kubernetes do Brasil, que inclusive patrocina aqui o nosso evento ali, se olharem lá vão encontrar quem é, teve o que mais? Teve gente que mudou de, por exemplo, a área da pessoa era QA, e também foi trabalhar com o Infraest Code, teve gente que disse que estava, daí não mudança de área, coisa assim, mas que me falou que estava no corre tentando saber como ia sustentar, né? A casa e filhas, filha e coisas assim, e hoje em dia está morando bem numa casa bacana, está num emprego muito massa, tudo com indicação de pessoas da comunidade, tá? Todas as pessoas, boa parte, ou foi indicado por alguém, essas mudanças, muita gente foi indicação de pessoas da comunidade, indicando pessoas da comunidade, porque a gente vê as pessoas trabalhando, e a gente quer essas pessoas trabalhando com a gente, e algumas, não foi assim uma indicação, mas a pessoa queria, estava, ah, não sei, aí a gente foi lá e apoiou, não, vai lá, vamos junto, e daí teve gente que inclusive conhecia alguém de dentro da empresa e já começou a fazer aquela, né, olha aí, essa pessoa é boa, vocês não vão contratar ela, e coisas assim, aconteceu bastante isso, e eu acho que agora a gente pode ir para as perguntas, nem sei se vai dar tempo. Aqui tem mais depoimentos, aqui tem mais depoimentos, e aqui, como é que surge as demandas, Soma? Tá, as demandas, elas, o que acontece, os projetos que a gente ajudava, o projeto que a gente ajudou lá no início, eles surgiram com uma demanda, só que a demanda era grande, como a gente falou, migrada aqui para cá, daí a gente quebrou essas demandas entre nós mesmos, e a gente faz elas através de issues no GitHub, a gente vai lá, abre uma issue, e alguém pega essa issue para tratar e junta, e faz todo aquele processo que a Tata já comentou. Essas demandas, elas surgem em boa parte assim, ou alguém sabe que tem de fazer alguma coisa e cria uma issue, ou a pessoa está fazendo uma outra coisa e percebe que tem de mudar algo, ou tem de criar algo novo, também cria, ou em outras palavras, as demandas surgem de dentro da própria comunidade, a gente cria as nossas issues e a gente atende as nossas issues, não necessariamente a pessoa que criou é a que vai atender, mas são pessoas do próprio grupo, geralmente não é uma pessoa terceira que cria esse tipo de coisa para a gente atender. E como é que a gente pode participar, Tata? Eu só vou dar um pequeno cinco centavos de como surgir essas demandas para elogiar também que a grande maioria dos bots que existem no nosso Discord foram feitas por pessoas da comunidade, então tinha uma pessoa ou outra falando putz, eu preciso aprender Python porque eu tenho que fazer um script de um trabalho, mas eu não sei nem para onde começar, eu posso treinar algumas coisas aqui no bot? A gente criou demanda para poder a galera conseguir aprender e aí fui literalmente no grupo e tudo mais. E aí a pergunta que não quer acabar e é o meu momento, Samba, é o meu momento, pegue o seu celular, escaneie o QR Code que está na tela, você vai cair direto lá dentro do nosso Discord, eu tenho quase uma certeza que é o Discord, estou aqui falando, mas eu tenho certeza que é o Discord, você vai cair lá dentro do Discord, e lembrando, zero reais, você precisa ter internet e um celular ou computador para poder participar se você não tem internet e aí, gente, de verdade, contem com a gente, sabe? Eu entendo que às vezes a gente não tem grana para poder pagar a conta de água e a conta de luz e internet, a gente tem que escolher entre uma das duas e acaba deixando a internet para o lado, então, putz, não tem um computador, Tainara, eu não consigo aprender por vídeo, só por apostila, ainda não consigo aprender por apostila, só por vídeo, ou eu não sei para onde começar, ou eu não tenho noção do que eu tenho que estudar, entra lá, se apresenta, não tenha vergonha de pedir ajuda, de pedir orientação, se você tem muita vergonha, vai ter lá uma partezinha de moderadores, e aí, aciona os modeladores, tem eu como modeladora também, manda uma mensagem no privado, fala, putz, estou com muita vergonha, mas eu queria muito aprender alguma coisa, então, só entra, deixa muito claro que você precisa de ajuda, deixa muito claro, olha, eu não sei nem como pedir ajuda, porque eu não sei o que eu preciso aprender para poder ser DevOps, e aí, a gente dá um jeito para poder sempre orientar você para o caminho, qual o caminho que precisa ser trilhado, e aí, acho que, só uma, se você quiser responder a última. A última, como, o que eu preciso saber para entrar? Precisa saber que a gente não tem nenhum requisito de, assim, tem que saber isso, essas tecnologias, ou saber essas coisas? O que a gente tem, o que a gente pede é que a pessoa ia saber, assim, entender que está tudo bem não saber as coisas, que faz parte da vida a gente perguntar o que a gente não sabe, e que as pessoas estão ali para te ajudar, e que tu vai ter chance de ajudar outras pessoas eventualmente, é isso que precisa saber. sim. E é isso, gente. Olha aí, estamos aqui com o nosso fundador. Eu entrei para responder as perguntas, mas nem consegui responder as perguntas lá, mas eu vou tentar responder aqui depois, e assim, eu entrei para agradecer, assim, principalmente a somatória, claro, Thaynari somatória, mas somatória por ter aceito isso, assim, em cima da hora de fazer a apresentação que eu ia fazer junto com a Thay, né, meu filho está doente, né, e eu estou aqui no processo aqui com ele aqui, né, com ele pegou Covid, e aí por conta disso eu não pude, não tive nem cabeça, nem tempo para fazer isso, o somatório aceitou, agradeço muito, assim, esse é um projeto, o que está acontecendo aqui é a prova do que é a mentoria, do que é o cuidado com o outro, do que é esse carinho mesmo de criar laços, né, e aí o keynote da Ellen hoje foi sensacional, porque é isso, né, o nosso foco desde o começo da mentoria sempre foi as pessoas, e agora sabendo que em 2022 o foco é as pessoas, a gente vai continuar a mentoria com esse foco, o foco é que as pessoas, é ajudar as pessoas a mudar de vida, muito obrigado a vocês por terem feito essa apresentação sensacional, foi muito boa, muito, muito boa, boa. Com prova disso que o Rafa falou, eu sou a prova viva, conheci a comunidade xingando o Terraforma no Twitter, de putaça, porque o meu texto estava quebrando, e eu não sabia o que eu estava fazendo também, porque a gente não tinha conhecimento profundo, e aí marcaram ele, a gente conversou, ele mandou documentação, ele mandou curso, aí depois eu fiquei, você é a menina do curso, sabe aquele meme do Homem-Aranha, tipo aquele bug, e aí eu conheci essa comunidade maravilhosa, e a partir disso eu estou falando com vocês, então, realmente acontece, sabe, e nem é papo de meritocracia, porque a gente entende que realmente tem dificuldades sociais, tem dificuldade cognitiva, tem muitas dificuldades, mas a comunidade está literalmente aqui para isso, para poder suprir essas necessidades que vocês têm, seja em como que eu vou aprender, não tenho computador, ou não tenho tempo, ou não sei o que estudar, eu estou com dúvida de inglês, porque vocês precisarem, a gente está aqui, e é isso, gente, muito obrigada, peraí que saiu aqui, agora sim, muito obrigada, aqui tem algumas fotinhos com as câmeras abertas, as que estão fechadas a que a gente bateu o nosso limite lá no Discord de câmeras abertas, inclusive patrocinadores, se vocês quiserem ajudar a gente lá no Discord, dar uma graninha, pagar uma cloud, pagar um curso, algum livro, fica aí a dica, gente, muito obrigada. dica, e para a gente, não sei também, tchau, Obrigado.